Para que o design avance cada vez mais, como é o tema dessa feira aqui. A indústria pontuou melhor os seus produtos do que os outros categorias. Isto é, o menor classificado da indústria teve pontuação maior do que os profissionais. E isso para nós é um sinal extremamente significativo. E teve... Sem dúvida, sem dúvida. A menção honrosa, uma menção honrosa, coube ao organizador multiuso da Bertolini Móveis. A segunda menção honrosa, sou coube ao roupeiro ideia do Móveis Albatros. E agora o presidente pediu aqui para ler o terceiro lugar. Faço questão, é uma obra muito grande. O terceiro lugar ficou com o Centro Multimídia da Caimun, que lhe deu parabéns. Trineu Munoz é o diretor da Caimun, que lhe não conhece. O segundo lugar coube ao Home Theater Inovative da Móveis Estrela. E o primeiro lugar da indústria é o Home Office Painel TACA Brasil, que está lá exposto, que vocês poderão ler. Então, a lista está aqui, o governo vai ficar de posse da lista para vocês anotarem os nomes com detalhes aí, com mais detalhes. E agora estão abertas as perguntas para vocês fazerem para o Júlio. Que eles é que foram... Que eles é que foram...